Bem pessoal, vamos analisar essa movimentação da BTC que está um tédio, está um lusco-fusco, não tem força para subir, nem força para cair. Aqui no Diário, depois que a gente estressou um patamar ligeiramente acima da MM200, a gente recuou, no 15 minutos a gente consegue perceber essa movimentação que é um verdadeiro tédio, a BTC está muito entediante, a gente está seguindo aqui meio que um range, mas também não tem como negar que os fundos estão levemente ascendentes. De uma maneira geral, no 15 minutos, os fundos estão ascendentes. Isso aqui só está aguardando uma pernada em direção ao rompimento da nossa resistência em 64. O mais bizarro dessa movimentação da BTC é que bastaria um candle vendedor em direção à aresta superior dessa grande acumulação para tentar romper 66 ou 67 para que a movimentação dos últimos 90 dias ou até nos últimos três meses tornaria essa obviedade, que é o que vai acontecer, muito clara. O que o mais bizarro disso aqui é o seguinte, tem um monte de gente apostando numa queda da BTC, que não vai rolar. A BTC basicamente não tem mais força para cair. Gente, vocês precisam olhar o gráfico da BTC em consonância, de forma concomitante com tudo o que está acontecendo. A gente basicamente veio de uma pernada que rompeu as duas máximas do ciclo anterior e a gente está acumulando numa congestão que tem por centro gravitacional 64 e 69. Tanto é que 64 está difícil de passar porque foi o primeiro topo do ciclo anterior. Só que basta um candle verde para superar 66 e 67 para que toda a movimentação dos últimos seis meses redunde numa clara e numa retumbante obviedade. Só que nesse momento que a gente está nesse silêncio que precede um grande esporro, qual seja essa lateralização absolutamente entediante, nesse momento o que não falta são os cavaleiros do apocalipse para aumentar as posições vendedoras e acabar arrastando um monte de gente com eles nessa montanha de garantias que serão torradas para a agressão do book a mercado no sentido comprador. Porque para liquidar posições alavancadas no sentido vendedor, é preciso agredir o book no sentido comprador. Ou seja, são os shortados e os vendedores nesse processo de lateralização que estão alimentando a caldeira desse rompimento. Basicamente, esse movimento muito entediante está fazendo muita gente boa desembarcar. Por isso eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gente, não ousem estar desembarcados diante de tudo o que está acontecendo. No mundo TradeFi, toda aquela montanha de liquidez que o Fed está injetando com esse corte abrupto na taxa básica de juros, que tem mais relação com as despesas dos juros da dívida, que basicamente estão car... As despesas com os juros da dívida estão carcomendo boa parte do orçamento federal norte-americano. E aquela autorização do Congresso norte-americano para suspender o teto da dívida acaba agora, em janeiro de 25, daqui a dois, três meses. E o que os senhoritos acham que vai acontecer? Quando o Congresso americano liberou o teto da dívida, a dívida era 31 trilhões. E agora, em janeiro de 25, os mesmos parlamentares que liberaram o teto da dívida em 31 vão perceber que em um ano e oito meses eles se endividaram em 4 tri. E está lá em 35 indo para 36 tri. Meus amigos, a chance do Congresso americano revogar para sempre o teto da dívida é absurda. E se isso acontecer, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados. Porque aí, meus amigos, a maior força motora de expansão do market cap da BTC é a impressão desenfreada de riqueza por estados soberanos. Só que eles não vão imprimir dólares. Eles vão imprimir treasuries, bonds, tebios e vão inundar o mercado com isso para fazer, para poder arrecadar, para ter mais dinheiro, para pagar mais juros. É bizarro o que está acontecendo só se o sujeito for um mineral para não estar embarcado na BTC neste exato momento. Daqui a pouco eu volto com a Vax. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Até daqui a pouco, um grande abraço.